Fabrício 5080, o Paraibano estourado O Playboy do Mato chegou! É o repertório pra balançar o Brasil Tá estourado na cidade, ele só anda com as gatas Onde ele chega, abre o bota-mala Vai aumentando o sonho e a galera não resiste Fabrício 5080, o Paraibano estourado Só anda com as gatas Onde ele chega, ele abre o bota-mala Vai aumentando o sonho e a galera não resiste Faredão de esmantelo e banho de uísque Ele tá estourado Ele tá estourado Ele tá estourado Ele tá estourado Quem chegou? Quem chegou? O Playboy do Mato Olha, tá estourado Tá estourado na cidade, ele só anda com as gatas Onde ele chega, abre o porta-mala Vai aumentando o som e a galera não resiste Paredão desmantelo e banho de rio Tá estourado na cidade, só anda com as gatas Onde ele chega, abre o porta-mala Vai aumentando o som e a galera não resiste Paredão desmantelo e banho de uísque preparado Ele tá estourado, ele tá estourado Quem chegou, quem chegou? O playboy do mato Ele tá estourado, ele tá estourado Eu disse o playboy do mato Ele tá estourado, ele tá estourado Quem chegou, quem chegou? O playboy do mato Ele tá estourado, ele tá estourado O playboy do mato Um oferecimento! Bete e Bipe! A Bete dos Bipes 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 Faz que eu tô de olho no lance Tipo Hollywood E se controla a vida E se controla a vida, vem por cima Vai novinha e toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma E se controla a vida, vem por cima Vai novinha e toma Toma, toma Fabrício cinquenta e oitenta O paraibano estourado Vai novinha e toma, toma Toma, toma Mineral Serra Grande Camarão Fisco Brinçanete Vitão Vai xinim, vai xinim, vai xinim Vai, vai, vai Passei de nave Ela me viu Na rua da água Apontando fuzil Me ama no beco Um pouco distante Me satisfaz Que eu tô de olho no lance Passei na nave Ela me viu Na rua da água Apontando fuzil Me ama no beco Um pouco distante Me satisfaz Que eu tô de olho no lance Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima Vem novinha e toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Se controla a vida, vem por cima Vai novinha Toma, toma Toma, toma Se controla a vida, vem por cima Vai novinha e toma Toma, toma Ei Vai safada Uhul Dulce e saúde É pra bater pesado Renome de Pitu Te chamei pra fim, pra minha base O bagulho, bagulho vai ser de verdade Vou te pegar numa durade Vou botar, vou botar, vou botar com vontade Dóis brisa sem fazer alarde Vem pra Bete Vivo Só tem menino selvagem Que pega forte sem massagem Pode que elas gostem quando não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleca astuto X1 ao vivo, nós é bruto Fabrício 5080, o paraibano estourado Tem pra mim, tem pra tu, tem que ter Pitu É pra bater no paredão Vai A comida não se agrandou Te chamei pra fim, pra minha base O bagulho, bagulho vai ser de verdade Vou te pegar numa durade Vou botar, vou botar, vou botar com vontade Nós brisa sem fazer alarde Aqui com a Bete Vivo só tem menino selvagem Que pega forte sem massagem Foda que elas gostam quando não tem piedade Então assim ó Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleca astuto Nós gosta quando fica escuro Pode, 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 cola, coloca tudo Apareceu de novo Vai safadão Vai safadão Uma 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 Saqueado meu amigo rei vaqueiro As vaquejado o povo saquei ele viu Jogador pra cima e vindo Hey Hey Olha aqui, senta pro raqueiro, senta pro raqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxando o cabelo Senta pro raqueiro, senta pro raqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxando o cabelo Um oferecimento! Bete VIP A Bete dos VIPs, meu amor Ela sabe que eu sou da Roça Matuto, mas ela gosta da pegada diferente Vici na galofada, pra mudar a vaquejada, novinha da capital E agora com raqueiro, ela tá passando mal Ela sabe que eu sou da Roça Matuto, mas ela gosta da pegada diferente Vici na galofada, pra mudar a vaquejada, novinha da capital Agora com raqueiro, ela tá passando mal Vai, senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro, aqui a pegada é bruta É tapa na raba, puxando o cabelo Senta pro vaqueiro, aqui a pegada é bruta É tapa na raba, puxando o cabelo Senta pro vaqueiro, eu disse, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxando o cabelo E senta pro vaqueiro, e senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bota, é no swing Família Nacional Cap, todo domingo tem sorteio, viu? Ela sabe que eu sou da roça Matutu, mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galapada, camu na vaquejada, novinha da capital Agora com vaqueira ela tá passando mal Ela sabe que eu sou da roça Matutu, mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galapada, camu na vaquejada, novinha da capital Agora com vaqueira ela tá passando mal Eu disse senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Que a pegada é bruta, é tapa na rabo, puxão de cabelo Senta pro vaqueiro, aqui a pegada é bruta, é tapa na rabo, puxão de cabelo Água mineral, Serra Grande, Camarão Fisco É nas vaquejadas, é no forró Tem que ter pra mim, tem que ter pra tu, meu filho Ei, 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 ei Vale o suí, galera, batida Toda a volta se liberta Oh, não desliga não Tu tá me ouvindo, eu sei pela respiração Que situação, é muita humilhação Eu de novo aqui, mendigando a tensão Meu coração, ele não me dá ouvido Prefere ficar contigo, do que ser feliz sozinho Então me pega de novo, vai, vai, me usa de novo Vai, 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 me engana de novo Vai, 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 então me pega de novo Eu disse, vai, vai, me ilude de novo Vai, 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 me usa de novo Vai, 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 me engana de novo Vai, vai, vai Ei, 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 ei Com oferecimento, Betebip Com a Efeodonto, a saindo grau Mais uma do DJ Sucesso, Mari Rayane Não desliga não Tu tá me ouvindo, eu sei pela respiração Que situação, é muita humilhação Eu de novo aqui, me indicando atenção Meu coração, ele não me dá ouvidos Prefere ficar contigo, do que ser feliz sozinho Me pega de novo, vai, vai, vai Me ilude de novo, vai, vai, vai Me usa de novo, vai, vai, vai Me engana de novo, vai, vai, vai Me pega de novo, vai, vai, vai Me ilude de novo, vai, vai, vai Me usa de novo, vai, vai, vai Me engana de novo, vai, vai, vai Pega o Guanabara e vem, filha! Pris-a-net! Sucesso, Mari Maiani! Mais uma do DJ! E aí, o oferecimento do Pet Vip! A Pet dos Vip! Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido, envolvido com as danada que senta só pra bandido. Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido, envolvido com as danada que senta só pra bandido. Ei, mãe! Ei, ei! Moreninho, 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 safado, marrento, cheiroso. Ela quer sentar pro Moreninho que faz gostoso. Moreninho, safado, marrento, cheiroso. Ela quer sentar pro Moreninho que faz gostoso. Vai, senta, vai, senta, vai, senta e faz gostoso. Ela quer sentar pro Safadão que faz gostoso. Senta, vai, senta, e senta. Vem, 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 vem. Ela quer sentar pro Safadão que faz gostoso. Nacional Cup Com apenas 10 reais Todo domingo você pode mudar de vida, hein Pega o Guanabara e vem, DJ Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só pra bandido Simplifiquei Moreninho, Moreninho Fabrício 5080 O paraivano estourado Ela quer sentar pro Moreninho Que faz gostoso Moreninho, safado, marrindo e cheiroso Ela quer sentar pro Moreninho Agora vem Vai, senta, vai, senta, vai Senta e faz gostoso Ela quer sentar Alô, Serra Grande Senta, oi, senta Vai, faz gostoso Ela quer sentar Tô com o salinho aí, valeu É pra bater no quaredão Açaí no grau Galeguina se comendo na Pequeiroz Alô, Bruno do Recife Um oferecimento Pet Vip A Pet dos Vips Atualizou de novo, meu filho Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer o nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Assim ó Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos É o safadão, meu filho É o safadão, meu filho E não me dissimplifique Pra que tu complique, hein? Vem pra simplifique Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Até o fim dos tempos Renome de Brinzanete Tô por aqui, viu? Pronto, preparado e querendo Um piseiro Bem interessante Ela vem seduzente Menina malvada Rebola essa bunda Que candela rasa Me deixa maluco Louco de tesão Quando eu vejo ela assim, ó Então rebola menina Que eu já tô no clima Faz daquele jeito Que só você faz Sentando por cima Ela me alucina Me deixa pra um gostinho Te quero mais E vai sentando Vai, vai, que hoje eu quero mais E vai sentando Vem, vem Rebola neném E vai sentando Vai, vai, que hoje eu quero mais E vai sentando Vem, vem Rebola E vai sentando Vai, vai, que hoje eu quero mais E vai sentando Vem, vem Rebola neném E vai sentando Vai, vai, que hoje eu quero mais Tem pra mim, tem pra tu Tem que ter Tem que ter um piseiro Tem que ter uma pitua Ela vem seduzente, menina malvada Rebola essa bunda que candela rata Me deixa maluco, louco de tesão Quando eu vejo ela dançando assim ó Rebola menina que já tô no clima Faz daquele jeito que só você faz Sentando por cima ela me alucina E pra me deixar com gosto de um dia quero mais E vai sentando vai, que hoje eu quero mais E vai sentando vem Rebola neném, vai sentando vai, vai Que hoje eu quero mais E vai sentando vem, vem Rebola neném, vai sentando vai, vai Que hoje eu quero mais Vai sentando vem, vem Rebola neném, vai sentando vai, vai Que hoje eu quero mais O Agua Safanão famoso, vida boa Ei, vida boa Trabalhar, meu filho O homem não pode ver um dia na agenda aberta Que quer fechar um show Calma que 2024 eu vou relaxado Só projetos especiais Chama Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha então vem Minha boca na sua, sua na minha então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha então vem Minha boca na sua, sua na minha então vem Se tu tá me querendo, vem então vem cá Vamos fazer amor, fazer o que eu posso lá Se tu tá me querendo, vem então vem cá A cama pega fogo e vamos camegar Se tu tá me querendo, vem então vem cá Vamos fazer amor, vamos fazer amor, fazer o que eu posso lá Se tu tá me querendo, vem então vem cá A cama pega fogo Complica pra que meu filho, eu já te falei Simplifique homem sempre Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha então vem Minha boca na sua, sua na minha então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor, fazer o que eu posso lá Se tu tá me querendo, vem então vem cá A cama pega fogo e vamos camegar Se tu tá me querendo, vem então vem cá Vamos fazer amor, fazer o que eu posso lá Se tu tá me querendo, vem então vem cá Nação Pituzera aqui com nós Tá com a gente no Campeonato Vete Vivo Portal Tem pra mim, tem pra tu, viu Diel Bum! Mais uma Esse é o Mardelzinho da Gourinho Especialmente com os corações apaixonados Bora, Brudinho Em nome de Quared F.C. Acessórios Ostentação Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Eu tô sentindo só lá de falar de nós Ainda sinto o cheiro do perfume O telefone toca, eu penso que é você Mas deixo um engano, não quero atender O que será que tá fazendo agora? E mande sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social E mande sinal pra dizer que tá bem E liga a cobra, pra mim tanto faz E manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você tem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Cansei de ficar em casa E parei num bar Garçom, desce mais um aí Que esse montão vou me acabar E mande sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz E manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social E mande sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz E manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você tem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei num bar Garçom, desce mais um aí E esse montão vai me acabar E mande sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz E manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social E mande sinal pra dizer que tá bem E liga a cobra, pra mim tanto faz E manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Isso é o Matheus E o Matheus da Gardeão Bora pro patrão Charli Som Em nome de Ilesa E Cedês O ídolo de rugações Na pegada Do safado O ídolo de rugações Tipo Hollywood Toma, toma, toma Viva! Você controla a vida Você controla a vida minha Você controla a vida minha A vida classroom É até a vida minha Você controla a vida minha E aí Tipo Hollywood Toma, 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 toma Com licença troca a vida Com cima de novinha Com licença troca a vida Bete VIP, a Bete dos VIPs Bete VIP, a Bete dos VIPs Bete dos VIP, a Bete dos VIPs Bete dos VIP, a Bete dos VIPs Bete dos VIPs Bete dos VIP, a Bete dos VIPs Bete dos VIP, a Bete dos VIPs A pegada do safadão